Quer sortear o cinto de forró? Quero, cinto. Você vai? Você vai no cinto de forró? Eu vou, é aniversário da Maria, nós vamos lá comemorar. Então, ó, o primeiro que escrever assim... Eu quero! Vai ganhar um par de ingressos. Peraí, hoje é quarta? Não, eu vou dar uma mesa. Uma mesa? Quatro ingressos. Isso, quatro ingressos pra sentar na mesa. Não senta na mesa, senta nas cadeiras. Nas cadeiras. Não tô dando a mesa. Se você conseguir levar a mesa lá, é sua. Mas não tô dando a mesa. Eu tô dando quatro ingressos pra dar direito a uma mesa. Você vai sentar no forrozinho. Se você é um cara que iria assim... A Mariana, a Mariana. Mariana, tá ligado essa câmera aí? Tiago, liga aquela câmera lá, Tiago. Você fica comendo docinho e não liga a câmera. Ele tá comendo docinho da toca. Ele não liga a câmera. Mariana, amanhã tá sacudindo lá, pai. Oi? Olha lá. Vamos, Mariana. Vamos, Mariana. Vamos. A Mariana vai também. A Mariana vai. O Tiago. O Tiago. Ele não dança nada. Ele não dança nada. Nada, nada, nada. Então ele pode ficar sentado. Não tem problema. O primeiro que escrever. Eu quero. 991-411-1048. Vai ganhar. Quatro ingressos. Direito a sentar nas cadeiras. Com uma mesa no meio. Mais brincado que isso. Não dá, né? Vai estar a mesa no meio. As quatro cadeiras em volta. Você vai sentar. E vai dançar o forró. Beleza? É Sindicato dos Metalúrgicos. 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 É com a banda Chapadão. Neste sábado, dia 27. A partir das 21h. No Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. Mulheres não pagam. Das 21h. Às 22h. Ingressos à venda na Sede Centro e no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. Reserve já sua mesa. Mais informações, 3417-8140 ou pelo Zap 998383610. Se preferir, acesse metalpiracicaba.com.br. Esse forró você não pode perder. Não pode perder, sim. Forró. É no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região. Se você não ganha o ingresso, vá. Porque é muito legal, espaço maravilhoso. Você vai se divertir, vai dançar o forró, vai comer. Nossa, é programa para sábado, meu amigo. Você se divertir. Esse estacionamento amplo, né, Tiago? Um belo estacionamento, lugar bacana. Você vai se divertir com a banda Chapadão. Olha a banda Chapadão. Vamos chamar a banda Chapadão de aqui, Ana? Podemos chamar aqui? Você está subindo para mim por quê? Ana, você está no ar. É bom que, Ana, vocês vejam o que eu passo na vida com a Ana. Entendeu? Ela luta? Ela luta o quê? Luta na vida. Aquele só deu nada. Achou. Racharam o bico, Ana? Banda Chapadão, estou ligando aqui. Pode ser? Não é para ligar, gente. Não é para ligar. Você está ligando para mim? Não liga. Escreva pelo WhatsApp. 9914... Eu quero! É agora, sábado, a partir das 20 horas, sábado às 27. Sabadão agora, hein? Banda Chapadão. Vamos fazer o aniversário da Maria no forró. Do jeito que nós gostamos. Vamos fazer ela no forró. Não, 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 não. A música é boa da Mariana, hein? Da hora, né? Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Vou chamar mais dois ingressos pelo telefone. Não liga aqui. Escreva pelo WhatsApp, gente. É pelo WhatsApp. 99... Põe o WhatsApp na tela aí. 991411048. É o WhatsApp do programa Piracicaba. Agora, primeiro, inscrever. Eu quero quatro ingressos. Quatro. A mesa... Vai sentar do lado da mesa ali. Quatro ingressos. Oi, Tiago. Tiago. Tira, Ana, para dançar que eu vou no computador que ela não está sabendo mexer. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, vai que eu mexo. Você não sabe mexer nesse computador. Pronto? Ah, chegou agora. Então vai dançar. Estão ligando. Não liga. Agora chegou. Não liga. Tem que ser pelo WhatsApp. Chegou, chegou. Eu quero. Quem foi? Chegou. Esse aqui, peraí, que eu preciso ver o nome agora. Ai, meu Deus do céu. É a primeira vez que participa. Opa! É a primeira vez. Eu preciso pegar o nome aqui. Deixa eu ver se por aqui eu acho. Acho que é Donald. Eu acho que é o boy. O seu boy? Não acredito. Não, o boy da tua pessoa. Nossa, que susto, Ana. Nesse momento eu levei um susto. Eu falei, será que? Não é, não é, não é. Que bom, que bom. Ela falou, meu boy? Ela é moderna. Fala, meu boy. Você fala, meu boy. Que isso? Ela ficaram até nervosa. Por que, gente? Não entendi o que aconteceu. Vai, Ana. É pra ontem, Ana. É aqui. Ganhou. A pessoa falou, eu quero. Perguntei qual é o nome. Eu perguntei. Calma, gente, calma. Fiquei nervosa agora. A música tá te atrapalhando, Ana? É o seu boy? Ela falou, meu boy. Tá atrapalhando. Quer que tira a música? Quer que apaga a luz? Quer o clima? Ó, posta aqui, Vini. Eu quero, eu tô falando. É o clima. É o Ronald. É o Ronald. O Ronald! Ganhou! Ganhou, Ronald. Foi o primeiro que falou. O Ronald é o top som. O Ronald é o top som. Ô, Ronald. Tu vai forrozear lá, hein, Ronald. Você vai forrozear lá, hein, meu amigo? Ganhou! Ganhou quatro ingressos. Direito aí a uma mesa lá pra você sentar e se divertir. A gente se encontra lá. Beleza? Obrigado, Ronald. Tá tudo bem aí? Hã? Tá tudo bem? Tiago, dança agora um pouquinho. Vai, Tiago. Vai. Vai, Ana. Dança com ele. Vai, Ana. O boy! Vai, Ana. Nossa, aqui não é valsa. É forró. É forró. Ó, vem pro salão. Ó, o salão. Ó. Vem pro salão, Tiago. Vem pro salão, Tiago. Vai abrir a câmera do meio. Vai lá. Câmera do meio. Oi, cara de pau, rapaz. Não sabe nem dançar. Tá tudo enrolado, gente. Vai, Vini. Vai, Vini. Taca pau, Vini. Vamos pro pé. Ó como é que se pisa no pé. Ó como é que se pisa no pé. Olha, peraí que eu preciso pegar de novo isso. Vai lá. Do que que é mesmo? Vai, roda ela aí. Ela vai ter um piripaque. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Chega! Sim de forró!